Olha só que dica legal, a Engraver é uma empresa que representa essas máquinas que a gente vai mostrar pra você. Tá ouvindo esse barulhinho? Essa máquina aqui fazendo... Ela tá gravando... Tá gravando uma foto no metal. Uma foto no metal? Exatamente. É isso, galera? Ela pega um arquivo de foto, texto, desenho e reproduz fazendo um ponteamento no metal. Essas máquinas já vêm com softwares? Vêm com softwares e podem trabalhar por softwares comerciais do mercado também. Quer dizer, ela é bem compatível. É uma arquitetura totalmente aberta. Olha que legal, aquela outra ali, aí as outras três que a gente vai mostrar, porque são mais três máquinas, tem muitas outras, tá? A gente vai dar um exemplo. Essa daqui tá gravando no quê? Aqui já são equipamentos de gravação e fresagem, tá? De pequeno e grande porte. Aqui ela tá gravando numa cera fazendo um modelo, um molde, tá? A gente tem outra máquina ali que tá gravando, por exemplo, uma placa. Aqui ela tá fazendo a gravação de uma placa, né? Um trabalho em 2D, ela também pode trabalhar em metais, plástico e outros tipos de materiais. E madeira como essa aqui, por exemplo, você tá vendo o barulho? Olha, as máquinas estão trabalhando, olha que sensacional, tá fazendo um cavalo. E você tem máquinas de quanto a quanto? Vamos dar um exemplo de preço, qual o exemplo? Vai de 2.800 dólares, no caso de uma gravadora, que é aquela gravadora lá, até... Até 27 mil dólares, que seria uma gravadora de grande porte. Telefone da Engraver. 6955 5807. 6955 5807. Não perca, bons negócios. Obrigado.